Vem a primeira da noite, vem José Donizete, tá pronto o Curió, ele vem de São José dos Campos, é o Paulista, ele tem sete motos, ele vai no Toro Taquari, a boiada do Lucas Cristóvão de Campo Florido, Minas Gerais. Vai pra cima dele, abriu, levou, jogou na contramão, segura na direita, gira pra esquerda, vai boiadeiro, bate palma pra ele aí gente, sensacional, pula, pula fora daí. Cuiabando Lima. É, o Curió no Taquari, começou com chave de ouro, comenta Bruno Ribeiro. Olha Cuiabando, começamos quente o nosso terceiro round, tá aí um dos maiores nomes do Brasil, o José Donizete, o Curió, a bordo do Taquari, da LC do Lucas Cristóvão, na contramão dele, e ele mantém sempre o foco, postura e posicionamento, que são os primórdios da montaria em touros, E no finalzinho da montaria, o touro em verde, no sentido de rotação, ele bem posicionado, ele completa a viagem dos oito, oitenta e seis, setenta e cinco. Cuiabando Lima.